4 itens da lei divina 4 itens que enfatizam, explicitam e simplificam a infalibilidade e perfeição da lei divina. Eterna lei divina, sabiamente observada pelos seres eretos e em vigor entre os livres pensadores na Índia. Primeiro item da lei A pessoa que chega é a pessoa certa. Ou seja, ninguém chega em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas que nos rodeiam, que interagem conosco, estão ali por algum motivo. Segundo item da lei O que acontece é a única coisa que podia acontecer. Nada, absolutamente nada do que nos acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra maneira, nem sequer um detalhe mais insignificante. Não existe aquilo de, se tivesse feito tal coisa, teria acontecido tal coisa. Terceiro item da lei Em qualquer momento que comece, é o momento correto. Tudo começa no momento certo, nem antes, nem depois. Quando estamos preparados para que algo novo comece em nossas vidas, aí então começará. O que aconteceu foi o que pôde acontecer, e teve que ser assim, para que seguíssemos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas, ainda que nossa mente e nosso ego resistam e não queiram aceitar. Quarto item da lei Quando algo termina, termina. Simplesmente assim. Se algo terminou em nossas vidas, é para nossa evolução. Portanto, é melhor deixá-los seguir adiante e avançar já enriquecidos com essa experiência. Não é por acaso que você está vendo este vídeo. Se estas palavras chegaram em sua vida, é porque estás preparado para entender. Nenhum grão de areia cai em lugar errado. Em resumo, nada acontece na Terra sem o consentimento do Altíssimo. Meu Pai, Senhor e Deus, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onisciente, onipresente e onipotente, único Senhor do Universo. Henri Cristo Que eu posso ser o doutor dos meus filhos.